Olá, chamo António Firmino, para quem ainda não me reconheceu, porque estou com máscara, devido às circunstâncias da pandemia, vou falar um bocadinho sobre o tema, vou falar um bocadinho sobre a minha experiência enquanto cidadão caverdiano. Quando eu, no 5 de julho de 1975, encontrav-me na Guiné-Bissau como professor, é claro que a luta da libertação nacional já estava terminada, a Guiné-Bissau já estava independente, de forma que nós que fugimos para a Guiné-Bissau, a única contribuição que podíamos dar era exatamente na reconstrução nacional. Assim, uma vez que antes da terapia eu era estudante em Lisboa, já tinha habilitações suficientes para dar aulas, fui dar aulas, de francês, de inglês, de contabilidade. A minha experiência como professor na reconstrução nacional, primeiro na Guiné-Bissau, mais tarde em Cabo Verde, em São Vicente, foi interessante, na medida em que, já com o nosso Cabo Verde independente, a programação das escolas secundárias, das escolas primárias, que era uma programação já mais virada para a dignidade cavalheira, não era precisamente aquele programa que antes tínhamos e que era vigente e que predominava o elemento português. Sem entrar em questões de metodologia, eu acho que o Cabo Verde ganhou muito em termos de ensino com a nossa independência. ganhou porque os professores jovens, na sua grande maioria, recém licenciados, ou alguns apenas com 7 anos nos liceus, tinham uma grande vontade de inovar, de inventar ou de recriar métodos de ensino que acabaram por ser até muito bem realizados e com bons resultados. Um jovem professor, António Firmino, deu aulas, então, na Escola Técnica, mais tarde, com a ajuda e colaboração de dois amigos, e então, o António Silva e o Humberto Cardoso, nós fundamos aquilo que se chamava Curso Secundário Noturno, que contribuiu para muitos fazerem o seu 5º ano, para muitos completarem o seu 7º ano, geralmente jovens de 30 anos ou mais que, por razões várias, interromperam os estudos e só conseguiram terminar o seu 5º ou 7º ano, graças a esse curso que nós fundamos. Isso, estamos em 77, em 1977, foi mais uma inovação e um ganho da independência, porque o próprio Ministério da Educação deu-nos luz verde para ministrar esse curso noturno, e os alunos depois já eram submetidos a exame no lição. Muitos depois conseguiram terminar o seu 7º ano, o 12º, e muitos acabaram de vir a Portugal fazer cursos de direito, de medicina, de engenharia, etc., e alguns até a conhecem, que se hoje conseguiram ultrapassar a barreira educativa, não se confinando apenas ao trabalho no escritório comercial, apenas como caixero ou outro, se hoje têm uma profissão e um curso superior, que foi graças ao curso noturno, que nós fundamos e conduzimos durante cerca de 5 anos. Enquanto professor, eu sempre dei aulas de inglês e francês, continuei a pintar, aliás, nunca deixei de pintar. Enquanto estudante na Escola Técnica, pintava. Enquanto estudante no Instituto Comercial de Lisboa, nos anos 70 em Lisboa, também pintava. Quer dizer, a minha carreira, enquanto aluno ou professor, sempre andou de mãos dadas com a pintura. Tendo começado a pintar aos 14 anos, pinto. A pintura, para mim, é uma razão, digamos, natural de estar na vida, e, para aqueles que conhecem a minha obra, sabem que a minha obra está sempre centralizada, especialmente em Cabo Verde, nas suas tradições, nas suas manifestações culturais, nas suas gentes, já que o meu estilo consiste em pintar pessoas reais em situações concretas. 5 de junho de 1975. Foi o início da nossa caminhada rumo ao progresso, ao desenvolvimento, e 45 anos depois. Tudo leva a crer que as coisas estão no bom caminho. Cabo Verde tem sido um exemplo da admissão. Tem sido, em termos globais, africanos, uma referência exemplar na economia, no ensino, na tranquilidade pública. É claro que podemos falar em oposições políticas, mas numa panorâmica global, eu acho que são pequenas coisas que acontecem em qualquer democracia. A cultura de Cabo Verde ganhou muito com a independência de Cabo Verde. Não tínhamos dúvidas. Antes, não se falava muito em exposições de pintura. Um ou outro pintor de renome, não não sabe nem Cabo Verde, ia expor a Cabo Verde. Raros eram os músicos estrangeiros que atuavam em Cabo Verde, com a independência nacional. Tudo isso mudou da figura. Cabo Verde começou a ter várias posições de pintura. Surgiram vários artistas plásticos. A música ganhou uma outra dimensão. Há anos da independência, muito esporadicamente, os conjuntos musicais saíam de Cabo Verde para migrações. Excepcionalmente, colar um célebre posto de Cabo Verde, que tendo-se formado no estrangeiro, também atuava mais no estrangeiro. Indo a Cabo Verde para concertos muito esporadicamente. O 5 de Julho, para nós, é uma data que nos faz sentir cabelhanos. A nossa cabelhanidade vem alto de cima. E é uma data sempre festejada, sempre foi festejada, caminhando para um futuro que esperemos melhor. Espero que uma vez ultrapassada esta pandemia, que Cabo Verde retome o seu caminho em direção a um futuro que espero, que esperamos todos, seja promissor. Com a ajuda de cabelhanos de boa vontade, jovens de 20 anos, jovens de 30 anos, jovens de 40 anos, jovens de 50 anos, jovens de 60 anos. Porque o espírito cabelhano é um espírito de luta, mas também um espírito de muita moralidade. A palavra que nós levamos a sério, a palavra que nós sentimos ser nossa, porque o feitinho do Cabo Verde, relacionado com a moradeza, é um feitinho quase que natural. Não fazemos-nos por ostentação. É uma coisa natural. É claro que neste momento da pandemia, possivelmente esta moradeza, este espírito de bem-acolher, está um bocadinho também ao debo de areia. Já que não podemos, enquanto ilhas da moradeza, não podemos receber as pessoas como costumamos fazer. Mas também, eu digo, ultrapassada esta fase da pandemia, a moradeza voltará a ser o que ela era antes. Viva o Sintiúmi e o Cabo Verde, com os ganhos que conseguiu ao longo desses 45 anos. E com a experiência acumulada, caminho bem, com passos firmes, em direção ao futuro, com muita paz, com muita alegria, com muita música e com muita demonstração de civismo. Bem-ajam e espero que o próximo Sintiúmi seja comemorado com manifestações com muita gente, de mãos dadas, sem este receio de contágio, sem este receio de ser contaminado por esta, permitem-me, maldita pandemia. Então, vamos para o próximo Sintiúmi. Obrigada. 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 Obrigada.